O jogo era só às 11 horas da manhã, mas bem antes disso, os torcedores do Copa Grill começaram a encher o ginásio Neibraga. E para divertir a galera, tinha de tudo. Até um pouco de história. Do lado de fora do ginásio, as camisas do time de 2007 a 2016. Essa última, ainda com algo a mais para contar. De um lado, as estrelas do time de Sorocaba. Do outro, os operários, como os próprios jogadores da Copa Grill se definem. E toda a proteção antes do jogo era importante. E com o apito, começou a batalha dentro de quadra. Jogo corrido, pegado, nervoso. O primeiro gol só veio no final do primeiro tempo, dos pés de Barbosinha. O goleiro Thiago bem que tentou salvar, mas a bola temou em entrar. 1x0 o Copa Grill. Não deu tempo nem de comemorar. Na saída da bola, 11 segundos depois, Rodrigo foi para a comemoração. Depois de deixar tudo igual no marcador. 1x1. Eu acho que a gente conseguiu fazer o gol ali no momento crucial, porque se virasse 1x0 ia ser mais difícil. A gente está vivo, tem 20 minutos para fazer um gol. Tem mais tranquilidade no último passe ali para a gente finalizar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sorocaba, que precisava vencer de qualquer jeito no tempo regular para continuar a busca pela vaga na final, viu Simi marcar bem no finalzinho do segundo tempo e pôde respirar um pouco mais aliviado. Na prorrogação, nada de gols. Nem para um time, nem para o outro. A decisão foi para os pênaltis. O primeiro a cobrar foi o fixo Rodrigo, que colocou o Sorocaba na frente. O goleiro David bem que tentou deixar tudo igual, mas bateu mal na bola. Simi deixou o dele. Gustavinho também falhou para o Copa Grill. E assim, o time de Sorocaba conseguiu calar as 5 mil pessoas que estavam torcendo para o time local. Que jogo! Digno de uma semifinal, de duas equipes que mereceram chegar aqui. Ninguém chega numa semifinal por acaso. Perdemos dentro de casa. A gente sabia que a dificuldade aumentava e aumentava muito em jogar aqui. Éramos 25 pessoas contra 5 mil pessoas, mas a frieza da nossa equipe de saber arriscar no momento certo, de saber colocar o pé e fazer força no momento certo, fez a gente chegar na mesma final. Então parabéns para a nossa equipe, parabéns à Marechal pela festa que fez, pela campanha que fez. Foi excelente, foi excelente o jogo. E graças a Deus a gente hoje classificou e está mais numa final. Agora o Sorocaba terá o Corinthians pela frente. Depois de parar seis vezes na semifinal, o time do Parque São Jorge bateu o Açoeva por 5 a 2 e conseguiu uma classificação inédita na final da Liga Nacional. Gol de Leandro Caires, Igor para o Açoeva, Vander Carioca, Rocha, Thiaguinho para os visitantes e Índio e Leandro Caires fecharam o marcador. Legenda Adriana Zanotto